Olá pessoal, tudo bem com vocês? Veja agora no News Show, resumo do capítulo 124, segunda-feira, 5 de novembro da novela As Aventuras de Poliana. Atenção! As emissoras podem alterar o que vai acontecer de acordo com seus critérios. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o seu like. Guilherme diz a Brenda que é o melhor eles se afastarem. Luísa vai com Gloria à reunião do comitê. Ruth e Gloria estão preocupadas com o comitê. Sérgio apresenta a sua nova ideia de jogo. Debra fala para Luísa não interferir na relação dela com Marcelo. Poliana lembra de alguns momentos com João. Otto não gosta da ideia do novo jogo de Sérgio. Raquel não quer falar com Guilherme. As crianças da escola pedem para Salvador fazer o mapa nasal. Raquel diz para Guilherme que viu ele beijando Brenda e termina o namoro. Antônio leva livros para João. Luísa quer quitar a dívida com o senhor Pendleton. João vai pegar comida e se esconde embaixo da mesa para Luísa não vê-lo. Na cozinha, João se esconde de Nancy e pega comida. Débora fica furiosa porque Marcelo ligou para Luísa e não para ela. Luca Tuber oferece ajuda para Raquel deixar ele levar suas coisas. O Liana chama atenção porque estão fazendo bagunça. Marcelo vai novamente atrás de dona Lourdes procurar pelos pais de João e implora por mais uma informação. O Liana reúne os alunos para gravar um videoclipe. Sr. Pendleton solicita o comparecimento de Mário, Benício, Gael e Lorena na mansão. Roger avisa aos funcionários da ONZ que o sistema está totalmente protegido. Nancy quer saber o que Antônio está fazendo no quartinho. Vinícius fala para Mirella que Guilherme e Raquel brigaram. Raquel pergunta a Nancy e Antônio porque a cozinha está bagunçada.